vou apresentar pra vocês aqui ver se eu não tô certo caso pra não chegar assim no local não explorar muito né uma bela de um pegadinha mostra tá vendo ali é uma raiz aí do pau aqui corre a água dessa aqui outra raiz aqui entre essas duas raízes nesse local aqui ó tira essa sujeira todinha vai mais embaixo e pegar aqui a ta forma aqui de tudo de mica todas inclusive é essa pedra aqui ó cheia de mica não sei se está vendo essas aqui tá vendo a micazinha ela cheia de mica a mica que aqui a gente chama de ouro né entende até hoje eu vou levar um bocado pra moer no próximo vídeo também pra apresentar pra vocês pois é o pessoal então aqui ó esse local aqui outro local de tirar a morte tá vendo a raiz aqui ó na árvore então a água pode é que não passa aqui ó tá vendo deu até isso que tá ela jogada passa por aqui então o pesado fica olha aí ó coisa pesada ela tá laçada aqui ó é chamada até que você chama de cardeirão quem fez esse caldeirão a própria raiz né essa raiz dali aqui e outra raiz aqui então dois local pegar pela amostra mas como eu trouxe o martelo até quero levar aqui mas eu vou dar uma quebradinha nessa aqui só pra vocês verem como é mole quebrar aqui ó olha o formato dela dentro verde tá vendo olha aí ó a aparência boa eu tive de quebrar que vocês fica curioso né pra poxa zé quebra umas pedras dessas pra gente ver então é tem que chegar e bota assim ó e bater tem um martelo assim ó pra poder apresentar as amostra pra vocês levando aí as amostra sério pra vocês aí que é isso que eu venho fazendo olha esse outro aqui já como é o formato deste material tudo é na flor da terra né pessoal vocês aí que vem entrando novos nos vídeos aí eu preciso de vocês vou pedir um favor compartilhe com seus amigos vamos colocar esse canal para chegar 50 mil inscritos liga o sininho para receber as notificações também e deu tá com o dedo aí no like aí no pra poder ajudar mais o meu trabalho a romper fique tranquilo que vocês aí que gosta de minério que eu sempre estou levando novidade pra vocês vamos aí vamos aí certo pessoal preciso de vocês aí ajuda aí o meu trabalho aí tô aqui nessa mata aqui ó pra vocês aí se apresentar que vocês vê que sempre eu vou fazer isso aí o pessoal tá me cobrando né se apresentar pra vocês aí mas é isso tem hora tem hora que eu se animo tanto de ver o material que eu esqueço até de me filmar certo mas é assim fique tranquilo aí que sempre tô levando novidade pra vocês taca o dedinho aí no sininho aí ó e faça sua inscrição as inscrições vocês novos que estão entrando aí e vamos vamos para a luta vamos para a luta aí que o negócio é sério eu venho fazendo um trabalho muito certo pra vocês fazer isso agora vou aqui você já viu né que eles vão mudando cada uma pedra vocês viu que tem a forma diferente ó qual tipo das areia aí ó tá vendo areia escura né essas essa aqui o local ele bom de de pegar para fazer o análise né só aqui ó levar e peneirar isso aí ó ó o tipo aí ó do material aí ó ó passeio aqui ó agora olha 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 tá vendo? fiz no próximo vídeo tô na mesma linha mais em cima e levando material aí ó ó tá vendo formato desse aqui ó ó tá vendo agora vê se eu não mereço chegar a 50 mil inscritos vocês compartilhar com todo prazer e dizer sim e falar para um amigo tem rocha dura também né? aquela ali é dura ó agora fazendo assim bater no ar a praia ó essa aqui essa pedra aqui ó essa rocha aqui ó tem um bocado de coisa brilhando não sei se tá dando pra vocês verem pessoal é muita mistura aqui agora vou dar uma uma acalmada aqui pra vocês verem ó tá vendo? um monte de mica 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 muita mica ó esses que estão brilhando aí ó agora não sei se é mica ou é ouro viu pessoal? agora aí vocês que vão me falar no comentário vai lá faça o comentário e me fala aí se isso aqui se isso aqui é mica ou ouro ó muita 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 mesmo ó epa olha lá já o amarelinho ó ó aqui ó tá vendo? esse aqui é o ouro ó esse aqui é ouro com certeza aí ó uns é mica mas esse aqui é ouro ó levando pra vocês tenho certeza que aqui é ouro ó ele jogou o amarelo mesmo amarelo forte ó é isso pessoal é isso pessoal é isso aí o celular que descobriu hein? eu não vi não mas eu coloquei ô pessoal falar na falar uma coisa depois eu vou fazer outro vídeo de novo nesse local vou colocar o zoom no celular e vou apresentar e vou apresentar eu ia até bater o martelo aqui mas vou deixar pra na hora da minha saída quebrar aqui o amigo rock quebrou aqui ó que ele tá na frente então não precisa nem eu bater o quebrou aqui ó tá vendo? ó o formato aí ó verde amarelo caulim tudo uma mistura e outro pessoal na rocha né? eu pra mim que o caulim só dava num local que não dava caulim na rocha não mas quando eu tô já trabalhando pra vocês que na verdade vocês sabem que esse trabalho aqui eu tô fazendo pra vocês né? que eu só tô fazendo essa aventura aí pra esse canal subir 50 mil inscritos 100 mil inscritos 200 mil inscritos 1 milhão de inscritos não sei se eu vou chegar lá mas se vocês compartilhar mandando pra seus amigos aqueles que vocês mais gostam então aí esse trabalho vai chegar essa posição mas caso que não compartilhar a Deus pertence só você tá visualizando também do começo ao fim sem pular o vídeo também agradeço muito certo pessoal? aí eu já venho quebrando mas o amigo já tá quebrando viu? aí eu já venho quebrando e mostrando aí ó ó uma mistura isso aqui já cada uma que eu quebro vai me representar maior ó aí deu caulim, deu amarelo e deu um roxo né? esse aqui já não é um preto já é um roxo então no lugar que tem um minério forte essa roça já é dura né? tem umas que é molinha de quebrar e aí ela vai fazendo isso ó olha aqui ó ó daqui como já deu ó ó o formato desse aqui ó tá vendo? muita 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 coisa boa né? eita pessoal vocês aqui que sabem trabalhar no minério esse vídeo aqui você fica apaixonado né? quem dizer assim inclusive já tem um um bons seguidores que já vem fazendo os comentários bonitos e aí quando eu vejo os comentários bonitos ó pessoal eu vou falar pra vocês aí vocês que tem trabalho no youtube tem coisa aí que eu não mando os comentários bonito mesmo que eu não meu português é ruim eu vou tentar falar pelo google aí eu falo uma palavra o google bota outra caso se tiver alguma palavra errada aí não é eu não viu? é o próprio google aí tem hora que eu falo uma palavra eu falo o joão o google bota pedro eu falo o pedro o google bota joão eu falo o joão o google bota mamão é fala aí ok? ele fala joão aí o google vai lá e escreve mamão aí ele não presta atenção e envia pro povão e o pior que eu pra mim que tá indo tudo certo mas depois tem um sobrinho uns amigos que vai ler o comentário com o chocolate até a abertura dos vídeos tem um nome aí que meu sobrinho até andou consertando né mas é assim mesmo né tô fazendo com boa vontade e vocês aí já vê lá né ó pessoal aqui na barroca aqui ó como tá ali ó tá meio escuro mas tá dando pra ver né tu fotocou e ponta em facão ali não foi Roque? olha aí ó tá vendo pessoal ali ó caulinho um bocado de mistura porque ó é que tá na dentro da mata pessoal ó ó o outro pé de árvore ali ó aqui é uma mata aqui então a gente não pode chegar e não ligar o freste e outra e também se eu usar o freste vai gastar bateria também vai acabar logo logo aí eu quero fazer mais outros vídeos eu só tenho um celular e aí ele filma eu acho que ele filma até bom esse celular porque que ele é um moto é um motolora j2 que nem de primeira linha eu não tenho né ainda tô com um motolora 2 mas a Roque fotocou aqui agora vou apresentar aqui ó o outro tipo desse barranco aqui ó que ele deu uma fotocada aqui ó agora vamos embora aqui ó tá vendo? vou mostrar aqui ó fazer assim opa olha o tipo ali ó o material vai se transformando ih rapaz é uma madeira predificada aqui ó Roque uma madeira predificada aqui encontrei ó esbagacei ela ó aqui é uma raiz de madeira ó pessoal ó virou pedra ó aqui ela passa aqui ó eu acho eu acho que sim tem a ou é a própria pedra ou ou eu tô errando viu pessoal pois é ó pessoal ó vou dar uma desligar aí no celular no próximo vídeo aí vou ligar aqui vai ser obrigado fazer o ligar o freche pra poder representar um trabalho melhor pra vocês comer escura pra vocês que gostam também de ver ó a natureza ó em Santa Luzia ó é a região que existe muita mata certo na vez aqui vocês pensarem que é de reserva né é os fazendeiros que deixam de reserva mas tem a reserva também do estado mas aqui é do os próprios fazendeiros há muitos anos sempre deixaram reserva né é não é que nem tem um jiquitibá ali a pessoa precisar tirar umas tal fazer uma casa aí já é outra madeira aqui para tirar as peças da casa então assim vai é assim que os fazendeiros foi deixando a natureza aí a reserva da natureza e no futuro se viu para hoje que todo mundo hoje já estão plantando aves para conservar a natureza certo pessoal um abraço que Deus abençoe compartilhe esse vídeo que agradeço muito e vamos ajudar lá chegar esses cinquenta mil inscritos eu tenho certeza que vocês vê esses pedidos que estão fazendo que vocês vão me ajudar um abraço que Deus abençoe fui tchau 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 tchau